Olá, hoje vou falar de tríbulos terrestres. Ele ajuda a emagrecer, aumenta o libido, aumenta a testosterona, acaba com ejaculação precoce, diminui a mortalidade dos embriões, ajuda a enrijecer os seios. Também é ótimo para quem sofre com incontinência urinária, porque fortalece a musculatura e você precisa tomar tríbulos terrestres após as refeições. Não deve tomar em jejum, sempre após o almoço e sempre após o jantar. Pode ser 15 a 30 minutos, não importa. Você pode usar em um iogurte, uma salada de frutas, em uma vitamina, como vou fazer agora, vou fazer uma vitamina de abacate. Pode fazer uma vitamina de banana, de maçã, mas sempre após o almoço e após o jantar. Você vai usar uma colher de chá, não é de café, não é de sobremesa e nem é de sopa, é de chá. Para você ver a diferença, a de café é bem pequenininha e a de chá é um pouquinho maior. A de sobremesa já é maior um pouco, está vendo? Então é de chá. São duas colheres de sopa de chá. Não tomem em excesso. Ah, vou tomar uma colher de sopa de uma vez para resolver rápido. Não é assim que funciona. É uma colher de chá após o almoço e uma colher de chá após o jantar. Ele vem assim, quase da cor do cacau, tá bom? Não é clarinho. Ele vem mesmo assim. E tem um sabor assim leve, como se fosse um pouquinho parecido com terra, mas não influi em nada. Não muda o sabor, não altera o sabor, tá bom? Então é uma colher de chá após o almoço e uma colher de chá após o jantar. Eu vou fazer, como disse, em uma vitamina, tá bom? Então pode tomar todos os dias. Você vai começar a ver o efeito mesmo após 15 dias de uso. Com menos de 15 dias de uso, você já vê alguma coisa, mas começa mesmo a aparecer resultado após 15 dias de uso, tá bom? Não comece a tomar hoje pensando que com 3 dias vai ter resultado e que não é assim que funciona. É sempre após 15 dias de uso. Uma colher de chá. Eu vou colocar com leite, você pode tomar com o suco de laranja, com o suco de maçã, do jeito que você gostar. Mas como eu adoro o leite, tudo do leite, tá? Fui criada assim e adoro o leite. Apenas 54 anos de leite, tá bom? Então vamos lá, nossa vitamina aqui bem gostosa. Além de ser excelente para a saúde, também rejuvenesce a pele. Essa é a minha dica de hoje. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!